Então pessoal, bom dia amigos campistas! No meio dessa paisagem exuberante que a gente veio apresentar pra vocês, esse camping aqui. Camping Pais e Filhos. Onde que é? Bom, é aqui em Socorro. É um camping maravilhoso, novinho, tem acho que mais ou menos 5, 6 meses que abriu. E espetacular, a gente gostou demais. Vamos entrar lá pra conhecer com a gente. Logo ali na frente tem a casa dos donos daqui do sítio. Eles mesmo que cuidam daqui e dão bastante atenção pra quem chega. É muito legal, eles são muito legais. Pode vir e falar com a Glória. A Glória é super simpática. Aqui é a casinha deles. Olha que linda paisagem. É cheio de montanhas ao redor. O sítio fica num vale. Então tem montanhas aqui do lado. É curioso que tem uma cadeia de montanhas do lado de cá e outra do lado de cá. Então se você for ver ó, pegando aqui de trás e indo pra lá, é como se aqui fosse um vale. Uma baixada onde tem muitas casas e isso dá um visual espetacular mesmo. Na entrada tem essa subida que é íngreme. Bom, é um lugar de montanhas, né? Cheio de subidas. E eles fizeram essa pavimentação de concreto aqui pra facilitar os carros subirem. E ali na frente não tem ainda. Mas eles prometeram que vão fazer isso esse mês ainda. Pra facilitar já que os campings, o lugar de armar barraca é lá em cima. Então os carros tem que subir até lá. Agora imagina nós que chegamos ontem e tivemos que subir com uma van. A noite. A noite. Três toneladas e meio pra subir até lá em cima. Mas nós fomos até lá em cima porque lá o sinal de wi-fi é espetacular. Primeira plataforma, olha. Primeiro platô. Eles chamam de platô. É uma plataforma. Eles colocaram um banquinho de madeira. Tomadas. O Leandro falou que vai ter... Aqui vai ser uma cozinha, ó. Tem a pia, tem tanque. Aqui eles estão montando a cozinha aqui ainda. Tem os postezinhos com tomada. Tem torneira mesmo aqui, ó. E aqui, ó. A gente observou que tem torneira. Então, por exemplo, quem tem motorhome, pode ficar aqui. É, chega e encostou o motorhome. Aqui, ó. Tem torneira e tomada. Pronto. Ah, e a saída de esgoto aqui, ó. É. Tá vendo aí? Tudo prontinho pro motorhome, gente. Eu achei muito legal isso daí. Porque é muito difícil o camping ter tudo preparadinho, assim, pra quem tem motorhome. A gente tem que se virar em multidireiro. Eles colocaram duas cores na tomada. Será que é 110-120? Depois eu preciso colher essa informação. Porque o que eles falaram pra nós é que era só tomada 110. Mas ali tem uma de cor vermelha. O resto tudo... Essas daqui é 110, certeza. Mas, olha. Aqui embaixo tem umas de cor vermelha. Que pode ser que seja 110-120. Aqui estão fazendo a plantação... Estão gramando o barranco. Ali tem outra torneira. Sim. Muito legal esse espaço aqui. E o ponto forte deles é essa natureza exuberante. O visual. É lindo demais mesmo. Que lindo. E se você ficar esperando ali perto das frutas, volta e meia desce um tucano, desce muitas árvores. Vamos ver o tanto que a gente consegue pegar pra vocês. Não sou especialista em pássaro não, mas acho que esses dois daqui são canoios. Vem que bonitinho, né? Gente, sai um e chega outro. Que coisa mais linda. Chegamos no segundo platô. E esse não se arma barracas, né? Banheiros, olha. Novinhos, limpinhos. Tá? Uma bela de uma piscina. Aproximadamente uns... Acho que 12 metros por quatro. Deve ser um metro e quarenta de altura. Como é que tá a água, Lé? Tá gelada? Ah, pra mim tá. Mas tá quente, dá pra entrar. É, tá gostosa. Acho que a hora que entra mesmo que gela bastante depois. É. A piscina também é novinha. Aqui piscinas pra criança. Duas piscinas pra criança. Uma escadeirinha. Gostoso. E esse quiosque aqui, pra você tomar sua cervejinha, sua caipirinha. Ó, são três. Senta aqui, ó. E desce uma cerveja, uma serva. Pode descer várias aqui que você vai esquecer da vida, ó. Ali um playground pra criança. Não sei se ela vai... Vai se comportar como se tivesse dez anos. Tem corrente. Bom, mas tem corrente. Eu acho que aguento. A criança que existe dentro de mim. Vai. Uh! Ui! Sustoso, gente. Ali já tem uma escada que sobe pro terceiro... Pra terceira plataforma. Vamos lá. É, insiste. Vamos lá. Eu vou com ela. Vamos lá. Uh! Socorro! Uh! Eu não consigo levantar você. É só teste de qualidade, vai. Ah! Ah! Gente, você quer. É bem resistente. Olha o tamanho do... Ah! É forte, hein? Do pino ali. E esse é o terceiro platô. É. A gente sobe essa rampinha aqui. É. Falei que escada, mas é rampa. Essa rampinha aqui é com ela. Mas tem esse escorrimão aqui, você sobe segurando. De boa. Então aqui em cima é o último, né? Não, não é o último não. Tem mais um lá, ó. Ah, tem mais um lá em cima onde a pessoa faz fogueira, gente. Pode fazer fogueira aqui. Mas só pode fazer lá em cima. Depois nós vai lá. Vamos falar dessa plataforma. Aqui tem a bateria de banheiros. Depois eu vou entrar lá e mostrar pra vocês como é o banheiro caprichado. E tem um espaço pras barrecas, né? Colocaram um banquinho de concreto. Tem tomadas. Olha. Mas não tem. Tem tomadas, mas não tem... Água. É. Não tem torneira. Único... Tem uma churrasqueira ali que provavelmente deve ser do camping aquela churrasqueirinha. É. O único lugar que vai ter água aqui é aqui nesse espaço que eu lavo pratos. Uhum. Tem pia, né? Tem duas, três pias e um tanque. Nós colocamos o nosso motorhome aqui porque aqui tem um espaço pra gente puxar a torneira. Puxar a torneira, nós estamos em casa já. Tem uma torneira aqui, ó. Que tá? É. E provavelmente é pra isso mesmo. A tomada instalamos ali, ó. São várias tomadas. É. Esse daqui... Aqui, vamos lá. Nós temos uma mesa, uma boa pia, um tanque. Aquela pia não tem cuba. Ah, tá sem esgoto. Então não colocaram ainda. Mas tem mais duas pias aqui. Aqui tá completa. Lixo. Tudo bem organizadinho. Lixo grande. Esse é o banheiro de deficiente. É. Por lei agora tem que ter deficiente. Então nos campos antigos você não vai ver porque naquele tempo não era obrigatório. O que eu achei legal. Mas agora é. Achei legal a organização dos donos, né, daqui. Aqui. Nos banheiros tem até tapetinho. Olha que fofo. Que fofo. Tem um rodo pra você puxar a água pro banheiro não ficar lavado. Todos os banheiros tem papel higiênico. Chuveiro. Chuveiro quentinho. Então muito top. Deixa eu mostrar pra vocês o banheiro feminino, como que é. Aqui. Aí você vem aqui, né. Tem a plaquinha. Aqui tem essa pia, né. Com espelhos. Olha que bonitinho. Ó. Tudo bem organizadinho. Olha o tanto de papel higiênico que eles deixam pra você, se você precisar, né. Claro. Aqui outro banheiro. E aqui é a parte que você toma banho. Tem um mancebo aqui pra você pendurar suas roupas. O chuveirinho. O rodo. Achei legal também aqui atrás, ó. Além do mancebo, pra você colocar as roupas. Ó. Tem um lugar pra você pendurar suas roupas. Talvez um biquíni. Engolhado. Que tirou. Alguma coisa assim. Então bem, bem organizadinho. Gente, do tempo pra caramba. É demais. E depois aqui, do lado, tem o banheiro masculino. Essa região tem um wi-fi maravilhoso que pega bem o celular. O espelho masculino, o banheiro masculino é igualzinho ao feminino. Pelado. Tudo novinho. Tudo bonitinho. E esse espaço aqui é o que, Luiz? Aqui é a cozinha. É bem simples. Tem duas geladeiras. Aquela lá com o frio em cima. Tem fogão, pia. Dois fogões. Micro-ondas. Só que é uma cozinha coletiva. É pra todos que estão no camping. Então tem que saber viver em comunidade. Aliás, é uma característica de campista, né? Tem que saber conviver em comunidade aqui. Tem os utensílios pra você usar, né? Olha o que tem aqui. Ó. Bastante panela. Panela de pressão, gente. Olha que da hora. Você pode vir e você pode cozinhar aqui. Olha aqui. Bastante talheres. Talheres. Colher. Ó. Só não tem abridor de vinho, né? Porque foram pedir o nosso emprestado antes. Saca-rolha. É. Saca-rolha não tem, gente. Saca-rolha. Saca-rolha. Faltou saca-rolha. Então lembra de trazer, gente. Aqui guardanapos. Uns guardanapos. Deixa eu ver. Papel alumínio. É isso aí, gente. Bem legal. Aqui essa rede, mas... A rede é daqui mesmo, do camping. Tem essa rede. E tem essa outra rede aqui também. Então, pessoal, depois do almoço, ó. Depois de comer, pode dar uma descansadinha aí. Achei muito top. Tomada, gente. Tem tomada pra todo lado. Olha isso. Tudo tomada dupla. 110. Ali. Aqui. Tudo 110. Claro que é 110, né? Ainda preciso checar aquela informação daquela vermelha lá embaixo. Se aquela é 220. Ó. Tá de bananeira. Aqui essas bananas. Eles falaram que deixem as bananas aqui, porque vem vários pássaros. Vamos tentar captar alguns pra vocês. E o visual. Aqui é dessa montanha de cima. Aí você vai... Espectacular, hein? É. Essa época que a gente veio aqui, hoje, é uma época de seca, né? Nós estamos em pleno mês de começo de setembro. Então, é uma época de seca. Então, teve muitas queimadas, né? Por isso que o clima tá meio acinzentado, assim. Mas tá muito calor. É pra estar uns 30, 32 graus agora. Né? Mas... Tá, assim, meio acinzentado por causa do... das queimadas, né? Mas o lugar é espetacular. Um silêncio. Você ouve o canto dos pássaros. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, aqui o silêncio é tanto, que nós acordamos hoje achando que era 6 da manhã. Olha, que hora que é? É 10 para as 9. Ah, não acredito que é 10 para as 9. Porque é uma delícia dormir em silêncio. Gente, eu perdi a hora de tudo. Mas é muito gostoso. E a gente convida aí nossos amigos pra passar um final de semana aqui nesse camping, gente. Vocês vão amar. E aqui na Cidade de Socorro tem outras atrações também que você pode fazer. Tem trilhas, tem a Gruta dos Anjos, que você pode conhecer. Você paga só a diária, né? A entrada do... Pra conhecer a gruta. Então é bem legal. Vale muito, muito a pena. Certo? E essa é a quarta e última plataforma. Também tem lugar pra você acampar. Tem as barraquinhas. Tem uns quiosques aqui. Proibido som de uso muito alto, né? Som alto. E esses dois balanços aqui que devem estar uns 6, 7 metros de altura. Dá pra ir longe. Tô com vontade de balançar bem forte aqui, ó. Então vai, balança. Não. Tô mesmo. Cedinha. E aqui é o lugar da fogueira, né? Então você vem e faz fogueira. Eles fazem a fogueira coletiva. Você mesmo pode fazer aqui, ó. Então tem ali. Tem aqui. Que top. E quanto mais vai subindo, mais vai melhorando o visual, gente. Indescritível o visual aqui. Vocês nunca acamparam? Eu aconselho não começar não. Porque é viciador. É muito gostoso. É muito bom. Tá conseguindo pegar? Tá conseguindo pegar? Hum. Então, pessoal, a proprietária aqui do camping, a Glória, falou pra gente que se os nossos amigos seguidores falarem pra ela no final do ano que foram indicados pelo acampamento sobre rodas, vão ter um descontinho. Então, de R$50,00 a diária vai pra R$40,00. Olha que é uma boa, eu super indico, tá bom? E se gostaram aí dos nossos vídeos, da nossa indicação, deixa seu like e até a próxima. Tchau, tchau!